Essa é a minha grande lição desse livro, que é como eu sou burro demais. É a mesma coisa. Impressionante. Porque eu não estou vendo isso como uma coisa ruim, eu vejo isso como uma coisa boa. Eu vejo o que eu não sei, sabe? O tu saber que não sabe é o primeiro passo para qualquer coisa. Então, eu vejo o que eu não sei de liberalismo. Tipo, dos sete autores, eu conheço quatro. Li três, conheço quatro, e três eu nunca ouvi falar. Como assim, sabe? E daí, tipo, a gente está estudando liberalismo e fala de liberalismo e tem três caras que eu nunca ouvi falar que são importantíssimos. Porque ele faz uma defesa muito boa por que o cara é importante no decorrer do que ele cita. Muito interessante. E ele não concorda muito com os caras. Não concorda 100%. Ele critica os caras em algumas coisas. Ele diz por que o cara foi importante na vida dele, na formação pró-liberdade. O que mais me chamou a atenção ao ler o livro, e aí eu lembro um pouco do episódio que a gente gravou com a Marisa sobre liberalismo lá, e a Marisa falou sobre isso, o quão o liberalismo, ele é uma teoria abrangente, que ele tem os fundamentos, só que quando desce para o mundo real e as pessoas estão falando da realidade de cada localidade, de cada país, ele muda, assim. Tu vê que cada autor, ele estava muito ligado ao seu próprio tempo, às próprias questões do seu próprio país, o que estava acontecendo na volta. Tu vê, por exemplo, o Hayek, muito focada na questão de totalitarismo. Tu vê o Popper já falando de questões mais cientificistas, de historicismo. Todos eles são muito ligados ao seu tempo. Eles pegam o núcleo do que é o liberalismo, mas eles não tornam aquilo algo rígido. Eles adaptam muito a cada um a sua realidade. Então, isso é muito legal de aprender. A gente vê que o liberalismo, ele realmente é essa coisa tão rica, tão rica, que ele vai se moldando e se modificando conforme a realidade de cada pessoa. Bem legal isso. Então, o interessante porquê do nome do livro, chamado da tribo, que eu acho... Na tese toda do Lioça, que ele vai citando os autores ao longo do livro para reforçar a tese, é de que o ser humano está sempre entre a dificuldade da escolha individual, da liberdade individual e a responsabilidade que vem com essa escolha versus a delegação da escolha para um líder, para alguém com um caudilho, para o líder da tribo, para alguém que vai mandar e vai decidir por ti e que isso é mais fácil para aquele ser humano, embora não necessariamente seja melhor para ele. E que muitas vezes, é tipo o instinto anti-civilizatório para ele é justamente isso, de que as pessoas abnegam de tomar decisões e passam elas em diante para algum líder. E, olha, ainda mais vendo depois dessa... Depois, não, né? Durante essa pandemia, eu vejo... Tipo, isso ficou muito claro para mim. Acho que essa tese dele não tem meio... Tipo, eu acho corretíssimo, assim, de que realmente tem uma boa parcela da população que não quer tomar nenhuma decisão em respeito da política, não quer se envolver. E eu super entendo, cada um quer tocar a sua vida. Porém, ao fazer isso, ao delegar a responsabilidade das escolhas para outra pessoa, eles acabam fazendo com que essa pessoa tenha mais poder e tome decisões por elas que muitas vezes não vão ser as melhores decisões. Então, tipo, a ideia de ser da civilização é a gente lutar contra o chamado da tribo. É a gente buscar, não necessariamente a racionalidade, mas buscar a responsabilidade individual. E eu achei isso muito legal, assim, do livro. acho que ficou bem explicado depois dessa jornada do livro. O que vocês acham? Exato. 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 Exato.